O tempo se passou O amor de muitos esfriou Já não existe mais A alegria de tempos atrás É grande minha dor De ver tanto crente sem amor Tensão que congregar É suficiente pra do céu entrar É difícil encontrar quem ame a Deus Entregue a Ele a vida e diga Eu sou Teu Mas enfim Preferem abraçar Tudo aquilo que no mundo há Enganam sem dizer Que não precisa em santidade andar Diz-te até que é necessário acompanhar A evolução do mundo em se modernizar Mas Jesus jamais irá mudar Sua palavra permanecerá E tudo vai cumprir Somente o fiel irá subir Não se engane com a falsa bregação E com entendimento Tudo pode É ilusão Ilusão Vigia meu irmão Sirva Deus com toda alma e coração Sirva Deus com toda alma e coração Saindo Você S licença Você Legenda Adriana Zanotto